E a Dessalfinos já é muito conhecida pelos salgadinhos que faz aqueles salgadinhos que você leva no freezer, depois frita na hora e realmente fica uma delícia. E agora tem uma novidade pra você. Loja nova, com mais conforto, mais comodidade, pra você poder ficar à vontade de escolher os salgadinhos que você quer. Inclusive, você já deve ter provado os salgadinhos da Dessalfinos em choperia, em festas de casamento, porque eles têm porções aqui pra esse pessoal. Então você que precisa, pode vir e já levar essas porções. Agora pra nós, donas de casa, já temos mais tranquilidade que hoje em dia a gente precisa ter no freezer. Chegou uma visita? É tirar da embalagem, que olha, é fechada a vaca, tudo direitinho, pronto, fritar. Com certeza suas visitas, as crianças vão adorar. Aqui a gente tem maravilhas de bacalhau ou maravilhas de camarão a quanto cento? R$16,00 o cento. R$16,00 o cento. Tem também maravilhas de carne, que realmente é uma delícia. Eu já provei, por isso eu posso falar. Ou maravilhas de provoleno em R$14,00 o cento, Ivan? R$14,00 o cento. Coxinha ou maravilhas de queijo, R$19,00 o cento. E o pão de queijo, que não pode faltar em casa, R$10,00 o cento. Agora eles têm também o kit festinha, que vem 500 salgados, a R$70,00. São 75 maravilhas de bacalhau, 75 de camarão, 75 de carne, 75 de provolone, 75 de queijo, 75 coxinha de frango e 50 de pão de queijo. Tudo isso por R$70,00, tá mais do que valendo a pena. E nas imediações, viu, eles entregam a domicílio sem cobrar o Fred. E também, se você começar, aceita chequinho pra lá? Dá uma escadinha no chequinho. Dá uma escadinha. A loja nova agora pra você vir mais tranquilo. É fácil, fica na rua Dr. Paulo Vieira, 91, esquina com a Pinagés, nas Perdizes. Eles atendem de segunda a sexta, das 8h até as 6h30, no sábado, das 9h até as 5h da tarde. Telefone 62328, fala de novo. 62328, com estacionamento na porta. Vê, Salfinas. 62328, com estacionamento na porta.